A minha avó ensinou-me a jogar este jogo. Pegar em linhas e com ela criar estas histórias. Eu mais tarde aprendi a fazê-lo sozinho. Foi através deste jogo que o grupo de músicos que vão ouvir hoje recebeu o seu nome. Cats Cradle Collective. Com esta ideia de pegar num fio, uma coisa tão simples, e contar novas histórias. Criar novas fórias, formas. Criar novos modos de contar esta história. E é isso que celebramos hoje também, no Dia Mundial da Língua Portuguesa. É esta língua que nos une. Esta língua criou histórias através de todo o mundo. Histórias boas, histórias más. Mas este consenso, este encontro nesta língua, foi à volta desta mesa, numa dessas linhas de conversa, que se criou este projeto das tripas de coração. Pegando em algo que já existe, criando algo novo, a partir daí, convidámos compositores portugueses a criar nova música, baseando-se na música tradicional portuguesa. Com a minha avó e com a minha família também cantávamos músicas para todas as alturas do ano. Já dizia o poeta, Natália, quando uma pessoa quiser. Então fomos criando estas novas linhas. Estas linhas feitas de luz. Estas linhas feitas de luz. Amém. 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 É uma boa memória que tenho de Portugal. Amém. 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 Castanhas, castanhas, assadinhas com sal. São Martinho, sem vinho, não. Amém. 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 Obrigado. 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 Eu comecei a gostar a música numa banda filharmónica e lembro-me perfeitamente que nós costumávamos tocar uma espécie de medley com músicas tradicionais portuguesas. E uma das músicas que eu gostava mesmo de tocar no meio desse medley todo era uma música que se chamava Ao Passar a Ribeirinha. Essa música nunca mais nos saiu da cabeça. Boa. Pois, no meu caso, a melodia Lá vai uma, lá vão duas é muito especial pois lembra-me do meu início enquanto músico. Enquanto estudante com 5 ou 6 anos no Conservatório de Braga em que a professora Brígida nos ensinava estas melodias tradicionais portuguesas de ouvido. Olha, então se calhar vamos fazer a tua peça. Acho que sim. Lá vai uma, lá vão duas, três pombinhas a voar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem apanhar. Sete e sete são catorze e... E aí Amém. Quando eu era pequena, minha avó cantava muito esta canção. Mais tarde, ela disse-me que esta era a canção que ela cantava em Portugal, no meio dos campos de milho, rodeada de mulheres, a trabalhar e a cantar, à espera que os maridos chegassem da guerra. Oh, Lauridinha, vem à janela Oh, Lauridinha, vem à janela Ver o teu amor, ai, 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 que nos vai pra guerra Ver o teu amor, ai, 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 que nos vai pra guerra Se ele vai pra guerra, deixai-o ir Se ele vai pra guerra, deixai-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir E, ele vai pra guerra, deixai-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ai? Amém. 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 O amor. O amor é uma flor que me esqueci de regar. O amor é aquele desejo infinito, mas impossível, de voltarmos à inocencia de ser crianças. O amor é uma taxa de divórcio gigante, completamente absurdo. Bem, o amor é aquela flor que nos esquecemos de regar. É uma viagem. Sim, o amor é uma viagem. Por falar em viagens, um barco é feito num estaleiro, não é? É deitado ao rio e vem lá um marinheiro, não é? Entra no barco e roga uma oração a Deus para que lhe traga bom vento. Ele leva o barco ao mar, ele descobre, viaja, ele conquista, enfim. Ele faz uma tata de coisas bastante polémicas, tudo em nome do império. Volta à casa aquele herói e já com terra à vista, o nosso herói vê uma tempestade a chegar. Destrói o barco todo. Nosso herói não sabe nadar e a nossa história volta ao estaleiro, faz-se outro barco. E esse barco volta ao rio com outro marinheiro. Falaste do marinheiro e eu também me lembrei do mar, sabes? Porque, no fundo, é o mar que dá forma à ilha. A ilha está envolta do mar. E é isso que a torna única e especial. Para mim, é o mar que dá forma a todas as coisas. O mar que dá para mim, é o mar que dá para mim, é o mar que dá para mim. O mar que dá para mim, é o mar que dá para mim. O mar que dá para mim, é o mar que dá para mim. O mar que dá para mim, é o mar que dá para mim. O mar que dá para mim, é o mar que dá para mim. O mar que dá para mim, é o mar que dá para mim. O mar que dá para mim, é o mar que dá para mim. O mar que dá para mim, é o mar que dá para mim. O mar que dá para mim, é o mar que dá para mim. O mar que dá para mim, é o mar que dá para mim, é o mar que dá para mim. e portanto eu tenho muito boas memórias destas duas canções tradicionais para mim era quando eu estava em casa da minha avó quando era pequeno com o meu irmão, com os meus primos e a minha avó antes de nós irmos dormir abria-nos a cama que aquecia o ferro bem o mar e aquecia a cama toda assim mesmo até aos pés eu entrava lá mesmo para dentro quentinha, tapava-me e depois a minha avó cantava-nos cantava-nos para todos para nós adormecermos bem aconseguidos Oh papão vai-te embora de cima desse telhado deixa o menino dormir um soninho descansado descansado Oh papão vai-te embora de cima desse telhado Oh Amém. Os molhos por causa de ti choram os meus olhos. Amém. Amém. Amém.